Primeiro as necessidades da glória de Deus Pra que a gente vive? A gente vive para a glória de Deus O que é pecado? Qual é a definição de pecado na Bíblia? Errar o alvo Errar o alvo é não viver para a glória de Deus Entendeu? Então o que eu acho assim Quando é que eu venho de sua ansiedade? Cuidar de mim Ele tem um plano bom pra minha vida Ele cuida de partal Ele criou meu corpo Me deu a vida E ele disse Que me ama E ele disse que eu na minha família E eu não preciso Viver Anxioso Olha Isaías 44 46 43 e 4 Eu gosto desse texto Ouvir vós, casa de descendência de Jacó Vós aqui eu tenho carregado Desde o ventre na terra Segurado desde o nascimento Ouvir Eu vos criei Vos conduzirei Sim Vos levarei E vos livrarei Eu serei o mesmo Até quando Vossos cabelos Brancos chegarem E ainda na idade avançada Eu os sustentarei Você sabe o que Deus vai dizer? Ele colocou você no ventre da mãe Ele colocou você no ventre da mãe Ele tirou você de lá Ele fez você nascer E ele disse que tem carregado você até aqui Vai continuar carregando E quando você estiver como eu Poucos cabelos Ou então sem nenhum cabelo Ele disse Eu vou continuar cuidando de você Até o seu último suspiro Eu vou te traçar o seu lado Querido Para que ansiedade? Ansiedade eu estou dizendo Eu não creio nesse tempo Sou verdade Eu prefiro fazer as coisas Com as minhas próprias mãos E com o meu chão Mas não dá certo Não dá certo Você quer a sua família irresistível Vai ser nosso tempo Nós escolhemos esse tempo Você quer uma família invencível Você sabe por que as vezes A gente está deixando a ansiedade De trazer doenças As vezes nós temos doenças Que ainda é muito bom É saúde Mas as doenças somatizadoras Muitas vezes vem por causa da ansiedade Dor de cabeça Enxaqueio Dor de estômago Por que não ter saúde? Se eu posso Me livrar da ansiedade? E sonha Por que não? Se eu posso me livrar da ansiedade? E Por que que eu vou continuar Com o ativismo? Quem sabe a ansiedade? E eu vou preferir a comunhão Marca, marca Deixe a ansiedade Escolha a melhor parte A melhor parte é a comunhão com o Senhor A melhor parte É a graça Deus não te chamou para trabalhar Filho Deus não te chamou para trabalhar Deus te chamou para o relacionamento Filho 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 E Deus está dizendo Por que se preocupar Com a sua manutenção Eu creio seu corpo Eu tirei a vida Eu sei suas necessidades Por que você vai ficar preocupada toda? Você não me confia em mim? Falta ordem na casa Pode o reino Pode o reino Os meus interesses Entenderam o reino Você vê se eu não tenho o poder De fazer Um coração Livre Da ansiedade Querido Olha só Doenças Ansiedade faz você trocar com o meu pelo trabalho Rouba alegria Faz você ter projetos contrários aos planos de Deus Deus tem que você vence com essas quatro recomendações Aquele que dá o maior Pode dar o menor Aquele que se preocupa com o menor Se preocupa com o maior Deus sabe que você precisa dessas coisas Não antecipe problemas Como disse Jesus Amanhã Está nas mãos dele Coloque o reino em primeiro lugar Portanto amado Fiz Pela fé Obediência a esses princípios Livre-se Da ansiedade Em nome de Jesus Vamos nos colocar de pé Vamos orar E Estou aqui para abençoar a sua vida Deus Marcou esse congresso Onde está o coração Sempre tem sofrido de insônia Por causa da ansiedade Esta noite Pela fé É esse passo Você acha que algumas doenças Na sua vida São somatizadoras São por causa da ansiedade Deus quer te dar A cura Essa noite Se livrando Da Causa Deus Nós estamos agora Na tua presença Deus Olha a tua igreja Sorando a esse povo Esse povo foi remido E lavado No sangue de Jesus Senhor Não há razão Para que nós Não tenhamos a vitória Que o Senhor Conchou para nós Ali na cruz Deus Nos dá A capacidade De fé De crer Tua palavra Diz Que o justo Viverá pela fé Ajuda-nos a descansar Dessas promessas Senhor Ó Deus Traz A vitória Aos teus filhos Aqui A pessoas Que estão Com uma Infermidade Somatizadora Deus Conheças Que são mais Resultados Da ansiedade Como Aparência Através Da libertação Da ansiedade Deus De todas Mas que elas Possam se entregar Dizer Eu quero Eu creio Nesse Deus Que me ama Soberano Que tem o controle Do hoje Do amanhã Tem um plano Bom pra mim Eu quero me entregar A ele E render Enquanto geralmente E aceitar O plano dele Pra minha vida Eu faço isso agora Em nome de Jesus Amém Senhor Deus abençoe Eu sei que amanhã A gente tem um tempo De perguntas E respostas Vou estar à sua disposição Você pode trazer Questões de hoje Pode trazer amanhã Não há problema algum E ainda Mesmo assim Hoje Se você quiser falar comigo Sobre qualquer questão De outra mensagem Estou a sua disposição Obrigado Estou É uma disposição Nós vamos Encerrar Este congresso Segunda noite A feira A mulher Continuamos E Lá embaixo Nós Vamos recepcionar Todos os irmãos Minha filha Está completando 16 anos Nós teremos ali Uma recepção Para todos os irmãos Obrigado Temos 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 Internautas Ouvindo Presidente Prudente Contagem Minas Gerais Em Melbourne Poder Poder Sentar O pastor Estará Ali na porta Cumprimentando Toda a igreja Minha filha Temos Temos Mourinho Minha filha truque Minha filha Temos Temos Mourinho